Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, sou Vânia Freitas. Vídeo de hoje, vídeo cedinho, gente. Acabei de acordar. Desculpa aí a carinha de barraca, tá bom? Coloquei só um batonzinho aqui pra não ficar tão feia, né? Pois é, mas estou à pureba, do jeito que eu acordei. Então, vamos para mais um bate-papo. Estava aqui pensando com meus botões. Veja bem, tem um ditado, tem uma propaganda e um ditado que diz assim, não preciso, mas quero. Certo, não preciso, mas quero. E eu caí muito nessa armadilha, não preciso, mas eu quero, preciso de mais um perfume, preciso de mais um creme, preciso. Preciso, aliás, não preciso, mas quero. Caí nessa besteirinha, minha gente. Caí, mas hoje em dia eu faço a pergunta seguinte. Ah, é? Da mesma forma que não preciso, mas quero, existe também um deitado popular, um velho deitado, que diz assim, vontade dá e passa. E é isso que eu estou fazendo. Eu estou esperando a vontade passar. O porquê disso aqui, minha gente? O porquê dessa conversa hoje? Logo cedo, logo cedo. É assim. Olha, eu estava pensando assim, veio assim na minha cabeça um título assim. Um tema. Não se distancie dos seus sonhos. Por que, Vaninha, você veio com isso? Não se distancie dos seus sonhos. Porque à medida que você compra, quanto mais você compra, mais distante você fica dos seus sonhos. E é a pura verdade. Eu estava pensando nisso. Agora, na Black Friday, pirei, pirei, pirei. Pirei o cabeçote. Saí da caixinha, mas retornei. Estou no meu foco. Não vou ceder. Aliás, cedi um pouquinho, né? Olha, comprei esse creme aqui, tá bom? Mas o porquê? Na verdade, esse aqui não é perfume, tá bom? Eu estou no foco de não comprar perfume. Comprei esse creme aqui, ele estava barateco. Comprei por R$12,00. Porque eu já tenho um, já conheço, tá bom? Esse aqui é antiguinho. E eu sei que é bom. Da mesma forma que teria outras opções, tá? Mas eu preferi esse aqui. Tinha o SOS, mas eu bobiei e perdi a promoção. Queria comprar o COSEDUCTION, mas esse aqui me serve muito bem, tá bom? Não comprei, não cedi. E ele está na promoção. Queria comprar outro desse aqui, olha. Queria o NABLUSH, um perfumão. Perfumão, tá bom? Aí eu venho com esse bate-papo e venho mostrando também coisinhas. Porque eu sei que meus inscritos gostam, né, gente? Vocês gostam de ver coisinhas? Gente, isso aqui é um perfumão. E agora na Black Friday tem aquele desconto progressivo. Dá pra você comprar muita coisa, mas eu resisti e não comprei. Outro perfuminho que eu tenho na minha lista, gente, eu estou louca por aquele Glamour Fever, tá bom? Estou louca por ele. Estou louca também pelo Coffee Woman Duo. Já tive. Quero retornar na minha coleção, mas não trouxe. Por quê? Porque esse aqui me serve muito bem. Esse aqui, ó, que é o Quinoa. Me serve muito bem. Baratex, né, na faixa de no máximo 65, 70 reais. Enquanto o outro é o quanto? 150. Então, eu estou economizando. Vão na mesma vibe. Me suprem muito bem. E eu não vou ceder à tentação. Não vou comprar. Vou continuar com esse aqui. Outro perfuminho que está na promoção, na Black Friday, é esse aqui, ó. o Flores Secretas. Florata Flores Secretas. Eu tenho esse aqui, Pocket. Tenho esse. E tenho mais um... É... Tenho mais um pela metade. Eu acho que eu tenho outro de mercado. E queria o terceiro. Vê só. E queria o terceiro, porque ele é um perfumante, viu? O Flores Secretas, ele está na faixa de 50 e pouco. 55 reais no máximo. Então, eu fiquei. Pra que tudo isso? Vânia, você fazendo isso, você comprando, você vai se distanciar mais ainda dos seus sonhos. E é a mais pura verdade. Por quê? Qual é o meu foco agora, gente? O meu foco é quitar o meu cartão de crédito. Tá bom? Vocês estão cansados de saber isso aqui. Eu anotei aqui. É... Preciso disso, né? É o que mais. Não se distancie dos seus objetivos. É... E outra coisa. Você, nessa Black Friday, não tem a sensação de que você está perdendo o desconto. Tá bom? Como esse aqui. Esse aqui. 55 reais. Então, eu fiquei nessa... Meu Deus! Um perfume de 110 reais. Cento e pouco por 55. Fiquei tentada a fazer backup. Mas eu não preciso. Não preciso dele. Então, por isso que eu não vou comprar. Aí fiquei. Perdi o desconto. Mas pense comigo, gente. Você não perdeu o desconto. Desconto maior você ganhou não comprando. Não comprando. Aí o seu desconto foi muito maior. Eita, gente. Lá vem o sol me atrapalhando. Ó. Aqui o sol nasce primeiro. Estamos em John People. Calma aí, gente. Pera aí que eu vou mudar esse negócio aqui. Pois é. Aqui o sol nasce primeiro. Então, vocês relevem, viu? Tá vindo dali. Bem que meu marido falou. Você vai gravar aí. Daqui a pouco o sol vai lhe atrapalhar. Mas é assim. Então, gente. Desconto maior a gente tem não comprando. Não comprando o seu desconto. Está saindo muito maior. E eu não tô falando aqui do caso de pessoas que se programaram, não. Daquela pessoa que passou o ano todinho e aguardou na Black Friday, não. Que quer estar com a sua lista de comprar perfumes. Que tá com a sua lista de presença. De quem já aguardou. De quem vai comprar a vista. De quem não vai se endividar. Não estou falando dessa pessoa, não, minha gente. Eu estou falando de pessoas que são viciadas. De pessoas que não podem ver uma promoção. Que vai querer comprar. Olha. Você fica pensando assim. Meu Deus. Mas eu quero esse perfume. A minha filha, ela comprou agora. Nessa Black Friday, ela comprou o Edoe. Ela queria muito. E eu também quero bastante. Então, ela me ligou. Manhinha. Oi, Doe. Tá na promoção. Tá maravilhosa a promoção. Você vai perder. Perdi. Perdi. Eu vou dar uma filadinha no dela, né. Perdi, minha gente. Porque o meu foco é qual? Eu não vou me distanciar dos meus objetivos. O meu objetivo agora é quitar o meu cartão. Quitar o meu cartão. Tá bom? Então, eu não vou... Também outra coisa que eu digo pra você aqui nesse nosso bate-papo. Não se compare, minha gente. Hoje em dia as pessoas estão comparando muito o ser com o ter. Tá bom? Quanto mais as pessoas têm, mais as pessoas são admiradas, né. Ai, eu tenho muitos importados. Ai, eu tenho perfume. Eu tenho a roupa da moda, a roupa de grife. Então, não se compare às pessoas. Tenha. Tenha a essência dentro de você. Não... Não... Não fique uma pessoa fútil. Tá bom? Não ligue pra status. Não. Seja quem você é. Seja simples. Porque nessa vida, a gente não leva nada, minha gente. A gente deixa tudo aí. Entendeu? A gente faz nossos planos, mas pode acontecer uma fatalidade. Estamos aqui hoje, mas amanhã a gente pode não estar. E aí? E a gente deixa tudo aí pros outros. Entendeu? E a gente não leva nada. 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 Até o nosso corpo. Até o nosso corpo. Até o nosso corpo se desfaz depois que a gente morre, tá? Minha gente, que esse negócio não tá me ajudando. Não tá me ajudando. Gente, eu vou finalizar aqui, tá bom? Porque o ângulo aqui não tá muito bom. Olha. É isso que eu digo pra você. Então, o porquê dessa nossa conversa aqui, desse nosso bate-papo, é... Pra você focar no que é importante pra você, tá bom? É... O que pode ser importante pra aquela sua amiga, a listinha dela, a listinha lá dos perfumes dela, é importante pra ela. Ela se programou ou não, ou não, tá só no vício mesmo e vai comprar problema dela. Ela tá se distanciando das coisas dela. Ela tá deixando de fazer as coisas mais importantes pra elas. Entendeu? Não importa, minha gente. Olha, por que que eu pensei nisso, minha gente? Por que, Vaninha? Você pensa tanto. Minha gente, o ano passado... Por que que eu pensei nisso? Olha, o ano está afindando, tá? E o ano passado, eu fiquei de uma forma que eu não podia nem viajar. Então, eu abri assim meu guarda-roupa e vi um tanto de coisa, um monte de perfumes. Um monte de perfumes. E eu podia sair, passear com os perfumes, vender meus perfumes, fazer dinheiro com os perfumes. Eu estava lisa, dentro de casa, com um monte de perfume, perdendo de aproveitar com minha família, de viajar, de ter experiências, de passar um fim de ano agradável. Por quê? Porque eu passei o ano de 2020 todinha comprando, 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 comprando vários perfumes. A minha coleção, duplicou não, não digo duplicou, mas aumentou bastante no ano de 2020, tá? Esse ano estou focada. E é isso que eu digo pra você. Foque também, foque também. Não pense que você está perdendo a promoção, não. Não pense que você está perdendo desconto. Desconto maior você tem não comprando, tá bom? Então, é isso. Fala aqui pra mim qual é o seu objetivo esse ano de 2022, né? Que vai chegar. Qual é o seu objetivo? Eu quero comprar a minha casa própria. Eu quero dar um bom estudo à minha filha. Que são isso, minha gente. Não são coisas materiais, não. A casa própria, porque é o nosso teto, né? A gente sossega mais a nossa cabeça, sossega mais o nosso juízo, sabendo que a gente tem onde descansar a nossa cabeça, né? Pois é, quando ficar velhinho tem um canto pra passar a chuva. Mas você deve investir em conhecimento, pagar um bom custo pra sua filha, tá bom? Pra seu filho, não deixar ele desamparado. A gente pensa muito nisso. Em falecer, deixar minhas filhas desamparadas. Então, hoje em dia, o que é que eu vou deixar de herança pra minha filha? Um monte de perfume. Tudo bem que uma gosta, né? Tudo bem que a Camille adora perfumes. Mas é isso, minha gente. Então, vamos focar no que é importante pra gente. Deixa o outro. Sua amiguinha tá comprando, tá feliz, pronto. Se alegre com ela. Outra coisa, viu? Não fica ao invés da sua amiguinha que tá comprando, não. Tá bom? Sua amiguinha tá lá, mostra umas comprinhas dela. Ah, eu comprei isso, comprei isso, comprei dez perfumes. Dez perfumes. Tem uma amiguinha aqui, essa semana, ela mostrou dez perfumes. Eu fiquei aqui. Parabéns, amiga. Muito bem. É o sonho dela. Ela se programou. É a alegria dela. Então, não tenha inveja, tá bom? Se alegre com as comprinhas das suas amigas, sim. Torça por elas, porque cada um sabe de si, né? Pois é. Fiquem todos com Deus. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye.